Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, dando continuidade a resolução das questões da prova da ESA 2021. Antes da resolução, quero lembrar você, inscreva-se, curta e comente aqui os nossos vídeos, tá bom? Para que esse canal continue crescendo, é fundamental isso. Pois a vinheta é a solução dessas questões para você. Então, pessoal, vamos lá. Questão muito boa de triângulo aqui para a gente. Considere um triângulo retângulo ABC retângulo em A, sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa, sabendo que H é igual a 6, BH é igual a 2. O produto dos comprimentos dos catetos desse triângulo é igual a A. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos desenhar esse triângulo que ele menciona aqui para a gente. Desenhar esse triângulo que ele menciona aqui para a gente. Localizar os pontos. Vamos fazer a resolução. Ele falou que o triângulo é retângulo em A. Então, vamos lá. Se ele é retângulo, vamos chamar aqui de ABC, para facilitar a nossa vida. Vou chamar aqui de ABC, beleza? Como ele mencionou, o triângulo retângulo ABC. Ora, ele é, meus queridos, ele é retângulo em A. Então, aqui forma um angulozinho de 90 graus, né? Opa, deixa eu usar esse aqui. Forma um angulozinho de 90 graus aqui, ó. Certo? Angulo reto, né? Ok. Para aqui, para cá. Pronto, forma um angulo reto aqui. E o pé dele, pessoal, de A até H, ó. Vai ser a nossa altura relativa. Então, daqui para cá, tem um ponto H, tá bom? Lembrando que aqui é um angulozinho reto, ó. Certo? Essa medida, A, H, mede 6. B, H, mede 2. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos aplicar as relações métricas, ó. Como aqui é um triângulo retângulo, formou 90 graus, eu posso descobrir o AB através do teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que AB ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado, né? H elevado a 2 mais BH elevado a 2, tá bom? Quanto é que mede o AB? Vamos descobrir já, já. O AH mede 6, né? 6 ao quadrado. BH tem o valor igual a 2, né? Igual a 2, ó. Então, é 2 elevado a 2, tá bom? Então, nós temos que AB ao quadrado vai ser igual a 36 mais 4. Ou seja, AB elevado a 2 é igual a 40. Certo? Tirando a raiz quadrada de 40, vamos descobrir o valor de AB, que vai ser justamente 2 raiz de 10. Nosso valor de AB. Beleza? Primeiro passo, descobrimos a medida de AB, que mede 2 raiz de 10. Ok? Só ajeitar isso aqui no nosso vídeo, ó. Esse H bonito, né? Que ficou. O B também, ó. só ajeitar isso aqui. BH, tá certo? Então, vamos lá. Segunda parte, meus queridos. Vamos aplicar, pessoal, as relações geoclídeas, as relações métricas, ó. Eu tenho o cateto multiplicado pela sua... É elevado ao quadrado, multiplicado pela sua projeção, vezes a hipotenusa. Então, eu posso fazer o quê, ó? 2 raiz de 10, certo? Elevado ao quadrado é igual ao cateto, tá bom? A projeção multiplicada pela hipotenusa. Projeção vezes a hipotenusa. Certo? A hipotenusa, ó, é BC. É oposto ao ângulo de 90 graus. Então, já vamos descobrir esse valor de BC, ó. Só que quanto é 2 raiz de 10? A gente acabou de ver, é 40. Quanto é que mede a projeção do cateto, ó? 2 raiz de 10 mede 2. 2 vezes a hipotenusa. Já temos aqui o valor da hipotenusa, ó. Vamos ter que a hipotenusa vai ser 40 dividido por 2, que é igual a 20. Tá aqui o valor da hipotenusa. Pronto, pessoal. O que é que nós vamos ter agora, pra encerrar, ó? Mais uma das relações métricas. Lembrando que ele quer saber o produto dos catetos, viu? Aí que vem o charme, ó. Eu tenho que o produto dos catetos, ó, cateto vezes o outro cateto, cateto 1, né, vezes o cateto 2, ele é igual a multiplicação da altura vezes a hipotenusa, tá bom? Beleza? B vezes C é igual a H vezes A. Você já deve ter visto em um livro. Essa é a relação métrica. Professor, precisa saber os catetos? Não, ele quer saber justamente esse valor, ó. O comprimento, né? O produto dos comprimentos dos catetos. Então, vamos fazer só isso aqui, ó. H vezes A. Quanto é H? É 6. Quanto é A? 26 vezes 20 dá 120. Morreu Maria Preá, como diz aqui no meu Ceará, ó. 120 centímetros quadrados. Tá aqui a nossa resposta, tá bom? Mas aqui também é centímetros, né? Morremos, queridos. A resolução tá aí pra você. Gabarito item. B de bola, certo? Mais uma questão da ESA resolvida pra você. Quero te lembrar mais uma vez, ó. Dá aquele like aqui no nosso vídeo, por favor. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? E olha só esse recado final que eu tenho pra te dizer. Obrigado por você ter chegado até o final da nossa aula. Verifique se você tá inscrito. Caso não, inscreva-se. Não saia daqui sem deixar o seu like. Na descrição desse vídeo, você tem acesso às nossas redes sociais. A nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram. Também os nossos grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Bem como o nosso meu pra contato. Um obrigado e até a próxima aula.